Bem, então aqui estou eu, o João Carlos Ferrapa, respondendo às perguntas da dona Rosângela Cianchi, para fazeres devidas apresentações do meu programa na Terraplay Channel. E aqui sendo, assim sendo, terei todo o prazer de vos responder da melhor forma e o mais calmamente possível para o sotaque não atrapalhar. Então, assim sendo, assim, porquê o meu programa se chama João e Suas Uvas? Muito sucintamente, eu e as uvas, digamos assim, temos uma parceria especial, porque geralmente nos conhecemos praticamente por tu ou por você, em que muitas vezes eu os consigo identificar perante os meus clientes, pelas atitudes, personalidades e maneiras de ser dos nossos amigos e clientes aqui da Macaron, da Gabistro, e de alguma forma vou tentar deixar transparecer situações que possam, que se possam assemelhar as personalidades de todos os participantes e todos os telespectadores que queiram aceder e vejam. Então, o João e Suas Uvas no Terraplay Channel. Qual o ponto forte da minha adega, ou Bistro Wine? Na Macaron, a adega Bistro surgiu em 2014 com o objetivo de dar um atendimento diferenciado, exclusivo, digamos assim. É por agendamento, tem um cardápio nunca fixo, há um cardápio de apresentação, há uma sugestão feita por amigos e clientes que já cá estiveram e repetem e retornam. E muitas vezes nós fazemos adaptações de acordo com a proteína, no caso o cardápio ou o peixe, que eles queiram repetir ou conhecer pessoalmente, através da nossa confecção, da culinária e da gastronomia portuguesa. Nesse sentido, o nosso ponto forte é exatamente esta questão da exclusividade, de preferenciar somente esses grupos ou casais exclusivos, exatamente para fazer esse diferencial. Perante tudo o que existe lá fora, fazer um ambiente discreto, diferenciado e exclusivo para esses nossos amigos e clientes. A Rosângela pergunta se, de alguma forma, a pandemia atrapalhou os negócios na enogastronomia. De facto, houve uma grande diferença porque, lá está, a questão do afastamento de grandes grupos, digamos assim, ou do conjunto de pessoas do mesmo núcleo realmente atrapalhou um pouco, visto que nós tínhamos uma afluência média que reduziu drasticamente. Mas, lá está, continuamos a ter o nosso fluxo, o nosso fluxo mínimo, lá está, onde mantemos exatamente o mesmo diferencial. O ambiente já está exclusivo em questões de higiene e aceio exclusivamente para esses, no caso, casais. Não podemos pôr aqui muita gente. Mas, até 9 pessoas nós pomos com os seus devidos afastamentos e distâncias de segurança. Não para eventos que tínhamos até à data do bloqueio, digamos assim, e dessas restrições. Mas, atualmente, ainda mantemos, mas só com grupos pequenos e exclusivos. O que é que o meu programa vai oferecer aos internatos da WebTV na Terra de Play Channel? O meu objetivo é desmistificar, quebrar o tabu de determinadas situações, de deixar aquela nomenclatura de chic para grupos elitistas ou elitisados, digamos assim, onde, de acordo com os grandes sommeliers e os grandes enófilos, enólogos, dizem com uma pequena frase, nem todos sabem tudo sobre uvas, terroir ou vinhos. Baseando nessa máxima humilde, proponho-me a esclarecer, a desmistificar, a quebrar tabus, a propor harmonizações, a brincar com os rótulos, a dar uma pequena história e equiparação sociológica, histórica e filosófica, muitas vezes, que refere um rótulo a uma história de um vinho, de uma vinícola, ou também de um empreendedor que se propôs a evoluir perante esse mundo, que é o mundo do vinho e o mundo das uvas. Se eu tenho uma preferência nacional e internacional de alguma marca de vinho, é vago, é vago. É assim, a nível de marcas de vinho, muitas vezes nós temos a curiosidade de tomar ou experimentar ou degustar aquelas marcas mais emblemáticas dos Estados Unidos, dos italianos, também as vossas brasileiras, que já são de referência na história internacional. Realmente existe uma curiosidade, mas agora é assim, falar dessa nomenclatura de rótulo seria somente uma curiosidade histórica, uma curiosidade inclusive filosófica, para enquadrar a nossa degustação perante a crítica ou observação de alguém de referência nesse mundo, que é a enologia, no caso também de harmonizações que eles possam propor perante determinados rótulos, tanto do velho mundo como do novo mundo. Dicas que eu possa dar para quem está em casa, na quarentena, e gosta de um bom vinho, mas que não se pode exceder. É assim, estando em quarentena, ou estando limitado a nível das locações, uma das situações que eu comento, é que mesmo agora com todas estas redes sociais, formas de comunicação, Zoom, Skype, etc., eu proponho sempre pequenas aventuras de degustação onde possam partilhar em tempo real, através de um Zoom ou de um Skype ou de um Messenger, através de um colóquio, digamos assim, em tempo real de degustação, muitas vezes, do mesmo rótulo. Há situações entre os meus clientes que eu faço uma proposta de um vinho de um determinado país com uma determinada uva, e eles, entre eles, ligando o câmara, quebram um pouco essa monotonia de estarem, entre aspas, sozinhos, isolados, como também quebram um pouco aquela animosidade que existe dos mídias, atualmente, perante esta fase que atravessamos, e se propõem um assunto diferenciado, onde se pode falar, como eu disse, de filosofia, de história, de degustações, impressões pessoais, perante aquilo que se tem e está a degustar, no caso, o mesmo vinho, mas, em tempo real, vai dar essa opinião tão personalizada que é a degustação de um vinho, de uma uva, e a partilha de harmonizações, que muitas vezes as pessoas estão a comer, ou estão a jantar, o que acontece, e estão a degustar e a conversar à mesa com o celular ligado, e a conversarem com uma companhia, mesmo que é a distância, e com um familiar, com um amigo de um outro país, ou então mesmo, inclusive, no apartamento ao lado, mas não se podem deslocar. Penso que é uma forma diferenciada para uma pessoa quebrar exatamente esta rotina, não se sentir tão limitado, e, quiçá, a pessoa nunca se excede, a pessoa ao beber e estar a conversar e estar a comer, como eu costumo dizer no nosso programa, essa é uma alegre cavaqueira, é um tempo que se passa, é um momento que se esquece do que se passa lá fora, e é um momento especial e um luxo particular que cada um pode usufruir no conchego da sua casa e do seu lar. Eu espero que tenha de alguma forma respondido e seja sucinto perante aquelas propostas e as perguntas que a Dona Rosa Ângela pôs, e estou aqui, à vossa disposição, com os nossos episódios do programa João e Suas Uvas. Obrigado, e é essa a nossa proposta.